Cômodos com quatro camas. Na cabeceira, itens pessoais que individualizam a história de cada um. Esta é uma das três alas da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em Cariacica. Tivemos raro acesso de uma equipe de TV no local onde alguns pacientes são acompanhados por décadas. Pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, bipolaridade e outros transtornos mentais. Esta é a única unidade do Estado voltada ao acompanhamento de quem tem algum transtorno mental e cometeu algum tipo de crime. Alguns estão aqui há muitos anos, mas o funcionamento, como se conhece, está com os dias contados. Agora, nós vamos conhecer como é a rotina dentro da unidade que mantém sob custódia 57 pessoas. Nós dividimos aqui em três alas masculinas e uma ala feminina. Então, é uma das alas de pacientes. Aqui é uma ala de convivência. Durante o dia fica aberto, eles têm acesso à televisão aberta. É somente à noite que a televisão é desligada e eles vão, cada um, para o seu alojamento. A ala masculina, alojamento coletivo, é um dos alojamentos. Todos os pacientes, como são chamados, são acompanhados por uma equipe médica. Outras atividades terapêuticas são oferecidas. Yoga, aulas de alfabetização, música. Nós temos um tratamento voltado para a saúde mental. Então, o primeiro atendimento é terapêutico. Mas também temos a questão escolar, atividades terapêuticas e lúdicas. Música, karaokê, coral até em hebraico. O paciente mais antigo chegou aqui em 1979 e permanece até hoje. A estrutura atual está sendo reformada. O assunto voltou ao noticiário após uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinar o fechamento, até o fim de agosto, de todas as unidades semelhantes no Brasil, conhecidas como manicômios judiciais. Essas pessoas precisam receber tratamentos adequados ao seu retardo mental ou ao seu transtorno mental, mas fora de um rito prisional. Eu acho que é esse o escopo, é isso que está por trás dessa resolução. Tratar essas pessoas numa estrutura de saúde que possa aproximá-las da sociedade e permitir, facilitar, maximizar a possibilidade de reinserção social. A chamada Lei Antimanicomial foi aprovada no Congresso em 2001 e muda o tratamento das pessoas com transtornos psiquiátricos no Brasil, orientando a reinserção social em comunidade, não em unidades isoladas. 23 anos depois, a lei nunca entrou em vigor integralmente. Até hoje, é alvo de opiniões divergentes. A pessoa que tem uma limitação, no caso mental, muitas vezes não tem discernimento para entender o caráter ilícito de um crime. Por isso, se ela permanecer num cárcere, numa prisão, os sintomas tendem a agravar ainda mais. A gente tem os casos muito graves, que são os casos de transtorno de personalidade, de psicopatas, pedófilos, que não têm tratamento. Então, essas pessoas, não adianta. Eu posso colocar na rua, ela vai voltar a cometer crime. Mesmo que ela acompanhe com o psiquiatra, acompanhe com o psicólogo, não tem um tratamento. Ela vai cometer um crime de novo. Ela é um risco para a sociedade. Quem é contra, afirma que o Sistema Único de Saúde não tem estrutura para atender esses pacientes, que sairiam da alçada da justiça para a saúde e direitos humanos. Não tem estrutura para atender nem a população em liberdade que precisa. Vai tentar marcar um psiquiatra pelo SUS para ver se você consegue. Isso não é de agora. Vem há pelo menos aí uns 20 anos de desassistência. Você precisa de um monitoramento, você precisa ter alguém ali olhando, como que a pessoa está, como que não está, fazer visita. Eu não acredito que isso vai ser possível. Com a polêmica, o fechamento das unidades pode ser revisto pelo Congresso. A Secretaria da Justiça informou que vai cumprir a decisão. O atual hospital de custódia deve servir como um local de triagem. Nós vamos ter que criar uma estrutura intermediária que nós nominamos como um centro de detenção provisória de referência para esse público, para que durante esses 90 dias ela fique isolada do sistema prisional, por assim dizer, tradicional. E aí sim, com a conclusão dos exames, demonstrando que aquela pessoa não tem a compreensão do crime que cometeu, ela segue para o sistema de saúde pública e assistência social a mando desse juiz originário, ou, tendo a compreensão dos atos que cometeu, segue para o sistema penitenciário tradicional. Longe de ser uma unanimidade, o assunto precisa de mais debate. Não se trata de abrir portões e soltar essas pessoas nas ruas. Não é isso. Há um conjunto de profissionais diversos, sérios, acompanhando individualmente cada uma dessas pessoas, que hoje está no número de 57, 52 homens, 5 mulheres. E lembrando, entraram com a ordem de um juiz, só sairão com a ordem de um juiz. O ideal seria que isso fosse regionalizado, individualizado, avaliado hospital de custódia por hospital de custódia, realidade por realidade. O que a gente tem no Estado do Espírito Santo é muito satisfatório. O nosso hospital de custódia é muito bom. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que cada caso será avaliado e os pacientes encaminhados para ressocialização familiar, residências terapêuticas ou residências inclusivas, de acordo com o perfil clínico. O coordenador da bancada capixaba na Câmara, o deputado da Vitória, disse que uma situação com impacto social tão contundente precisa ser disciplinada pelo legislativo e não por uma resolução.